Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 aqui. Vai morrer, meu fera. Meu Deus. Nossa, velho. Mentira que ele é hack. Ah, não, velho. Caraca, mano. O cara não toma aqui knockback. Sério isso, velho? Calma aí que eu vou virar nele. Nossa, mano. Não dá. Caraca, velho. Tá de sacanagem que eu tirei print com hack, galera. Ô, louco, velho. Calma aí, calma aí. Eu vou tacar essa poção de força em mim, mano. Senão eu não vou conseguir matar ele, não. Agora eu consigo, velho. Beleza. Boa, moleque. GG, galera. Ainda bem que a gente tinha poção de força, velho. A gente pôde matar esse hack easy. Enfim, mano. Espero que tenha curtido a primeira partida. Agora vamos pra próxima. Beleza, né, mano? Mapa vilarejo. Vamos ver se eu consegui enrushar aqui rápido, mano. Pra gente já poder pegar os itens do fish, né? E bora, né, parça? Na última partida, aquele hack easy quase que mata a gente, né, mano? Eu tive que usar minha poção de força, velho. Que senão, né? Ia acabar dando ruim, mano. Eu acho que daqui por diante eu vou fazer o seguinte, velho. Não vou ficar usando mais essa poção de força aqui, não. Tá ligado, mano? Porque... Não, quer dizer. Eu vou usar, só que eu vou usar só contra o hacker, tá ligado? Porque essa poção de força aqui é muito OP, mano. É... Você dá pra dar dois ou três hits no cara, aí o cara já morre, velho. Aí fica meio que injusto, tá ligado? Então eu vou usar só em caso... Né? Aconteça o que aconteceu na última partida, mano. Beleza. Vamos matar esse cara aqui, ó. Boa. 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 Nossa. Nossa, deu ruim. Olha, deu ruim. Eu vou ter que fugir, mano. Meu Deus, eu tava irritando aquele cara, só que não tava dando certo. Calma, TG. Calma. Toca essa aqui em mim. Calma, TG. Calma aí, mano. Nossa. Beleza. Peguei a espada melhor. Calma aí. Deixa eu comer essa carne. Agora sim, velho. Bora lá. Vamos que vamos, mano. Os caras tão vindo aqui tudo atrás de mim, ó. Vai morrer já. Beleza, ó. A gente já chega nessa treta aqui. Irritando um, irritando o outro. Beleza. Matei um. Boa, moleque. Agora a gente pega esse outro cara aqui, mano. Já vai, meu filho. Já vai. Vai morrer já, meu filhão. Boa. Nossa, morre logo, meu filho. Meu Deus. Quase que eu morro. Caraca, deu ruim. Agora eu corro, mano. Agora eu corro, senão esse cara vai me matar. Nossa, para de pegar fogo, TG. Meu Deus. Mano, vamos correr, vamos correr, vamos correr. Que tá difícil. Bora lá, parça. Vamos que vamos. A fuga do século. Bora lá. Vamos comer isso aqui, ó. Nossa, tem nada pra regenerar a minha vida. Que pena, velho. Então a gente faz o seguinte. A gente rodeia aqui. Vê se ainda tem coisa aqui no baú, né. Provavelmente não vai ter, porque... Nossa, tem coisa aqui, mano. Olha. Beleza. Peguei um monte de coisa aqui. Agora eu meto o pé daqui. Boa, moleque. Aqui, ó. Poção. Tá vindo o cara aqui já. Meu Deus. Nossa, tem dois caras atrás de mim. Calma. Calma. Meu Deus. Tá esse cara... Meu Deus. Agora eu saí daqui de novo. Caraca, quase que eu morro, velho. Mano do céu. Nossa, velho. E a minha vida tá... Parece que tá descendo muito rápido, tá ligado? Eu tô meio que... Né? Tô em fuga aqui, mano. Calma aí, velho. Calma. Calma, calma, calma. Vamos comer mais isso aqui. Agora aquele cara vai ficar me tacando flecha a vida toda. Eu vou matar ele já, velho. Beleza. Minha vida regenerou. Agora sim, velho. Bora lá, mano. O que vai matar esse cara? Beleza. De boa. Nossa. Tá, beleza. Aqui, ó. Nossa. Boa, moleque. Agora eu te mato, parça. Pô, você fica me tacando... Nossa. Agora deu ruim. Sai, TG. Ah... Velho. É, mano. A última partida acabou não dando certo, né? Mas de boa, né, cara? Vamos tentar ruxar aqui pra ele desse cara. Nossa, velho. A última partida tava mó difícil, mano. Tipo assim, a minha vida descia muito rápido, tá ligado? Acho que é por causa da minha armadura, velho. Eu tava com uma armadura muito boa. Acabei morrendo, né, mano? Fazer o que, né? Acontece. Beleza. Vamos pegar os itens daqui, ó. Vamos achar pra ele desse cara aqui bem de boa, rapidão. Opa. Calma. Calma. Ó o cara aqui, ó. Beleza. Já vai tomar uma que não vai nem sentir, velho. Beleza. Tomou. O cara tava colocando água aqui, velho. O cara mó louco. Enfim, vamos achar pra ele desse cara agora. Nossa, nossa. Para de me tacar ovo, galinha. Calma. Calma, TG. Opa. Beleza. Agora a gente vem ruxando ele. E você, toma, meu parça. Foi pro Void. Nossa, deu um hitzinho no cara. O cara foi pro Void. Beleza. Vamos ruxar pra cá agora. Nossa, vamos colocar mais esse bloco aqui. Boa. Vamos vir por aqui, é claro. Nossa, velho. Boa, mano. Arco Power 5, mano. Caraca, velho. Tá, vamos pegar esse bloco aqui, ó. Vamos ruxar aqui rapidão agora. Deixa eu poder pegar os itens daqui. Que eu acho que, por incrível que pareça, ainda não chegou a cara aqui, mano. Então vamos rapilar esse fiche aqui, ó. Tem bastante itens aqui. Beleza, uma espada. Uma espada melhor, né? Ajuste que eu precisava. Boa. Beleza, mano. Acho que a gente já tá bem equipado, velho. Agora é só a gente tacar isso aqui na gente. Nossa, eu acho que eu não preciso nem tacar isso, velho. Acho que é só agora a gente ruxar pro mirifiche ali e matar aquele cara. Beleza, parça. Sério isso, velho? O cara tava com 1 de life, mano. Ô, louco. O cara deve ter como? Ainda deve ter se envolvido em mó treta louca aqui. Aí foi o último sobrevivente pra mim ir lá e vir matar ele, amando. Mas, enfim. Fazer o que, né, velho? Acontece. Aliás, se ele fosse eu, ele teria feito a mesma coisa. Duvido que não. Mas de boa, né? Vamos ruxar pra cá novamente. Ó o cara aqui, ó. Você já tomou combo, meu filho. Nossa, tomou um combo. Beleza. Agora a gente come isso aqui. Calma, TG. Tá, vamos tacar mais isso aqui em mim, mano. Boa. Ó. Cadê os caras, velho? Nossa, falta só mais um cara, mano. Beleza, bússola. Nossa, tinha bússola e eu nem sabia, velho. Então vamos tacar Enderpool aqui. Vamos tacar essa última Enderpool ali na ilha daquele cara, mano. Que ele é escrito, né, velho? Beleza, parça. Tamo junto. Vamos tirar a printzona aqui rapidona. E logo após será a tua morte, parça. Sinto muito, mas será. Beleza, vamos lá. Beleza, foi teu print. Agora bora go PRP, mano. PRP loucão, velho. Beleza, vou tentar matar ele na mão, mano. Beleza, ó. Ó, ó. Ó como é que vai, ó. Beleza. Nossa, matei na mão. GG, velho. Ganhamos aqui mais uma partida, né? É isso aí, mano. Espero que tenha curtido. Agora vamos pra próxima. Vamos lá, meu parça. Mapa especial de Natal e tamo junto, velho. Vamos tentar ruxar aqui rapidão já, mano. Bem de boa. E bora, né, velho. Vamos que vamos, galera. Na última partida a gente conseguiu ganhar, né? E foi isso, né, velho. Vamos lá. Beleza, ó. Vamos subir aqui agora. Tentar ruxar aqui pra esse fish. Boa. Nossa. Meu Deus. Caraca. Quase que eu faço cagada, mano. Ô, louco, velho. Coloquei aquele bloco ali muito na sorte. Na moralzinha. Sério mesmo, mano. Beleza. Vamos pegar esse Enderpaw aqui já, ó. Eu poderia... Nossa, o cara tá ruxando ali, ó. Por cima. Nossa, acerta. Beleza. Matei. Nossa, não matei o cara. Agora eu vou matar. Filhão, você vai morrer já, meu filho. Beleza, morreu. Boa. Pô, eu dei uma flechada com o cara que eu ia lá de cima e não morreu, velho. Beleza. Vou tacar o Enderpaw ali no fish. Boa. Pegou. Calma, TG. Nossa, eu tenho uma espada aqui. Melhor atar com a minha espada de pedra, velho. Tá sacanagem, TG. Mas de boa, né, velho. Ó, agora vamos comer isso aqui. Beleza, agora vamos subir aqui rapidão, mano. Pra gente poder pegar os itens daqui de cima, tá ligado? Antes que os caras peguem, velho. Isso se os caras já não tiver pegado, né? Vamos dar uma olhada aqui. Boa. Nossa, não tinha nada de bom, velho. Caraca. Tá, então agora a gente faz o seguinte, mano. A gente vem aqui, ó. Fazer aquela MLG mística, tá ligado? Beleza, acertei. Agora a gente pega aquele cara ali, ó. Nossa. Vamos matar esse cara aqui, mano. Nossa, ele vai ficar me tacando flecha agora. Tá sacanagem, né, meu filho? Meu Deus, já tomou dois hits. Boa. Vai tomar aqui já, meu filho. Vai pro Void. Já foi, minha fera. Calma aí, mano. Nossa, quem tá me tacando flecha, velho? Olha o cara ali. Vamos lá naquele cara, mano. Faltam só três peros pra gente poder vencer a partida. Vamos matar esse cara aqui agora. Vai morrer, meu filho. Morreu. Tá. Ele tá rateretando com algum cara aqui, ó. Olha o cara ali, mano. Tá caindo ele por bem ali dentro. Olha aí, meu filho. Beleza? De boa contigo. Nossa, mano. Meu Deus. Caraca, vocês viram? Que loucura, velho. Tá caindo o Enderpool ali. O cara me irritou muito, mano. Ô, louco. Nossa. Cadê o cara? Ah, não, velho. Vou tacar o Enderpool atrás desse cara, mano. Esse cara aqui tá me dando mó olé, velho. Ô, louco. Ô, cara aqui. Boa. Vou tacar o Enderpool ali naquela ilha. Beleza, acertei. Nossa, achei que não ia acertar. Nossa. Não. Tá de sacanagem, né, meu parça? Você faz isso tudo pra ir lá e se matar, né? Beleza, então. Vamos pegar as coisas daqui agora. Nossa, nada de bom. Um ring que agora eu tô sem Enderpool, né, velho? Vou ter que fazer o seguinte. Vou ter que vir por aqui por cima. Pra já poder pular aqui, tá ligado? Boa, então. Bora lá, mano. Boa, chegamos aqui. Calma. Cadê o último cara agora, velho? Acho que tá pra cá, mano. O Bruce Lee tá botando pra cá, né? Beleza. Vamos tacar essa poção aqui na gente também? Boa. Essa poção aqui é de força. De força eu não vou tacar, mano. A de força é só a Control Hacker, tá ligado? É a poção anti-hackers. É isso, né, velho? Ó, cadê o último cara? Nossa, ele tá ali na ilha dele. E, na real, ele até é FK, mano, eu acho. Ah, não, ele é escrito, velho. Ele tá afirando a placa. Eu já ia matar o cara achando que ele tava FK. Então, bora ver aqui, né? A placa dele. Fala aí, meu fera. Beleza? De burro contigo. Alô? 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 Ele ainda tá escrevendo a placa, mano. Se tiver rec, manda salve. Um salve aí para MC... O quê, parça? Não gostei muito desse nick aí, não, hein, velho? Vou nem falar, mano. Beleza. Salve aí para MC157, velho. É nóis. O nome do meio eu não vou falar, não. Mano. MCBR, né? Beleza. Bora lá, parça. Vamos comer isso aqui. Se eu falar o nome dele do meio, vai ficar meio estranho. Mas, enfim. Ih, o cara se matou. Beleza, então, mano. GG. Vamos para o lobby. Mas, bom, galerinha. Foi isso aí, tá, mano? Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado mesmo dessa partida aqui da Skyrise. Se vocês quiserem ver mais vídeos assim da Skyrise aqui no canal, já sabem, né, mano? Faz isso sempre. Já vai deixando o like aí, beleza? Se inscreveu no canal se não for inscrito. Ative o sino. E é isso aí, velho. Muito obrigado mesmo por ter assistido o vídeo, mano. Eu não esqueço de passar no canal do cara que fez essa textura aqui, galera. Que vai estar aqui na descrição e tal, mano. Se vocês quiserem ver a textura mais detalhadamente e tal, está lá. Ele mostra certinho. E também tem o link do download na descrição dele. E é isso, né, velho. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. E até a próxima. Valeu. Fui!